Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vou deixar aqui com vocês um ritual que deve ser feito as segundas, quartas e sextas antes de você dormir, que é para você pedir a cura de algum problema de saúde seu ou de algum familiar, que é um ritual famoso até, só que eu mesmo nunca tinha feito, fiz recentemente, que eu estava com um tipo muito raro de hepatite e resolvi fazer, já conheci o ritual, mas nunca tinha feito, então já deixo aqui meu testemunho. Eu fiz umas três vezes consecutivas e já me curei assim de forma bem rápida do mal que eu estava tendo, não é? Então, para você fazer também, vai fazer até ter sua cura e evidentemente não vai parar de tomar seus remédios que o médico passa, porque esse é um trabalho espiritual, tá certo? Que inclusive pode potencializar os resultados do remédio e a sua cura ser mais rápida, tá bom? Mas continua tomando os remédios direitinho, tá bom? Então, como que você faz esse ritual para essa água assim milagrosa? Toda segunda, quarta e sexta, antes de dormir, você vai pegar um copo com água ou uma garrafinha de água de 500 ml e vai encher de água e quando você for deitar, você vai orar pedindo ao doutor Bezerra de Menezes a cura dessa doença que você está, desse mal que você está ou do familiar que você quer curar. Então, evidentemente, se for para outra pessoa, outra pessoa que vai ter que tomar a água, tá bom? Você vai fazer seu pedido com muita fé antes de dormir. E em seguida ao seu pedido, você vai falar esse texto que está aí em negrito na imagem, tá bom? Pode estar segurando o copo ou a garrafinha na mão ou colocar a mão por cima, tudo bem. E você vai falar o seguinte, que a corrente médica do doutor Bezerra de Menezes coloque nessa água o remédio necessário para o equilíbrio do meu corpo e da minha alma. Se quiser repetir, pode repetir esse texto, mas faça com muita fé, tá bom? Feito isso, você vai dormir e tudo mais. Um outro dia, antes de você se levantar e colocar os pés no chão, você vai esticar seu braço, pegar o copo d'água e a garrafinha e vai dar três goles nessa água aí com muita fé, imaginando que você está aí engolindo a sua cura aí através da água. Vai, evidentemente, agradecer. Então você vai fazer isso até você ficar curado, tá bom? Doutor Bezerra de Menezes, para quem não sabe, é um dos grandes expoentes da doutrina espírita aqui no Brasil. Muita gente considerou ele até o Allan Kardec brasileiro, né? Ele era um médico e foi considerado médico dos pobres justamente por esses trabalhos sociais e hoje também as pessoas recorrem muito a ele nessa questão da saúde, tá bom? Então eu deixo o meu próprio testemunho aqui que eu fiz em pouco tempo, estava muito melhor do que eu estava, que eu estava acamado muito mal, um quadro muito ruim de hepatite e fiz em pouco tempo, meu fígado regenerou, que hoje eu estou ótimo já e vou continuar fazendo até ter a cura completa. Tá bom? Então faça aí e se for para algum familiar, você faça o pedido em prol do familiar e dê água para esse familiar no outro dia. Você pode tomar água, pode passar também no corpo, no local da enfermidade, né? Por cima ali, dá uma olhadinha também, tá bom? Então segunda, quarta e sexta, ok? Então espero aí que vocês todos tenham saúde, física, mental, espiritual, enfim, tá bom? Pode pedir tudo isso. Então um beijo grande a todos, uma ótima sexta aí, namastê, tchau, tchau!